Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos continuar estudando simulados? Desta vez, simulado de conhecimentos pedagógicos. Se você está estudando para concurso, olha só, preste muita atenção. Estudar simulados é uma estratégia fantástica para você ser aprovado. Isso eu explico aqui, neste vídeo, em que eu dou 10 orientações muito importantes para você estudar para concurso. Aliás, não é só este vídeo. Se você rolar nas descrições do vídeo, logo aqui abaixo, você vai ver vários materiais que vão ajudar, sem dúvida alguma, na sua preparação. Então, se você está chegando agora no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem simulado aqui no canal. Questões de professor de ensino fundamental 1, Apodi, Rio Grande do Norte, e Itaú, Rio Grande do Norte, pela Funcerne. Questões de 2019 de conhecimentos pedagógicos. A didática, cujo objeto é o ensino, dentro de uma proposta mais ampla que é a educação, possui elementos fundamentais. Dentre eles, destaca-se dois que são protagonistas no processo de ensino e aprendizagem, o professor e o aluno. Além destes, há outro elemento da didática em que o professor organiza as atividades de ensino e dos alunos para atingir os objetivos em relação a um conteúdo específico, e o aluno, por sua vez, utiliza para se apropriar do conhecimento. Tal elemento didático é a disciplina, matéria ou conteúdo, contexto da aprendizagem, as medidas de assistência estudantil ou a estratégia metodológica. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar no livro de Libânio, que se chama Didática. Agora, esse livro é um clássico da pedagogia, é um clássico da didática. Se você não conhece esse livro, por favor, estude-o. Esse livro é fundamental para o nosso conhecimento pedagógico. E lá por volta do capítulo 4, capítulo 5, não estou bem certo, Ele vai falar exatamente sobre isso, sobre essa questão da, não só o professor e o aluno, mas a estratégia que a gente utiliza para compor, então, o nosso planejamento, o nosso plano de aula. E esse planejamento, esse plano de aula, ele é extremamente importante, porque Libânio vai dizer que a função do professor, o fazer docente, não é um fazer improvisado, é um fazer organizado. E para a gente organizar, nós precisamos ter bem claro os objetivos que nós queremos atingir com a aula e, não só o objetivo, mas também a forma de organizar as nossas atividades e a nossa avaliação. Para isso, nós vamos utilizar, dentro do planejamento, a estratégia metodológica para as nossas aulas. Portanto, está aqui, questão fácil. Se você conhece o livro do Libânio, essa questão vai ser extremamente fácil para você. A prática escolar tem, atrás de si, condicionantes sociopolíticos que configuram diferentes concepções de homem e de sociedade e, consequentemente, diferentes pressupostos sobre o papel da escola, aprendizagem, relações professor-aluno, técnicas pedagógicas, etc. Com base na classificação das tendências pedagógicas no contexto da história da educação brasileira, analise o fragmento textual a seguir. A aprendizagem de informações e conceitos é tarefa exclusiva da escola. Os conhecimentos teóricos são apresentados gradativamente às crianças após o ingresso nas instituições formais de ensino. Eles são finitos e determinados. Ao final de um determinado grau de escolarização, a pessoa pode se considerar formada, ou seja, já possui conhecimentos e informações para iniciar em alguma profissão. Maravilha! Trata-se de uma descrição que se identifica com a tendência progressista renovada não diretiva, pedagogia liberal libertadora, pedagogia liberal tradicional, pedagogia progressista tecnicista. Uau! Então, vamos lá! Se você assistiu a minha série aqui no YouTube de tendências pedagógicas, você vai matar essa questão fácil, fácil. Uma série de oito vídeos aqui no canal, falando sobre cada uma das tendências pedagógicas. Então, não é a renovada não diretiva de Carl Rogers, de forma alguma. É a pedagogia liberal libertadora? Não! Liberal libertadora, meu Deus, deu até um não agora. Ou é libertadora ou é liberal. Então, não existe essa tendência aqui. É a liberal tradicional? Pode ser! É a que mais se encaixa dentro desse modelo, dentro dessa concepção, é a liberal tradicional e progressista tecnicista, também não existe essa tendência aqui. Se você está em dúvida, corre lá! Veja os vídeos sobre as tendências pedagógicas. Isso é muito importante. Então, aqui, ó. Liberal tradicional que entende que a criança é uma tábula rasa e que cabe ao professor escrever sobre esta tábula, para construir a identidade do aluno a partir dos conteúdos que são previamente determinados por outras pessoas. Terceira questão. Com relação à concepção de currículo na vasta literatura educacional, analise a classificação a seguir. Na classificação estão corretos os itens. Muito bem, vamos lá. O currículo tradicional. Olha só que interessante. Essa daqui também tem a ver com as tendências pedagógicas. Se você entende as tendências pedagógicas, então a gente fala de avaliação, de currículo, de organização da escola, tudo dentro da concepção das tendências pedagógicas. Então, muito bem, vamos lá. Currículo tradicional. É um currículo abstrato que desenvolve saberes fragmentados, dogmáticos, prontos e acabados. Logo, é desprovido de significado social. Não desenvolvendo a consciência crítica do educando. O ensino se define como a simples transmissão de conhecimento. Muito bem. Essa afirmação, dentro da pedagogia tradicional, ela está correta? Sim, ela está correta. Isso é um pressuposto do liberal tradicional. O currículo tecnicista. Currículo com ênfase na concepção tradicional, intercalado em momentos estanques, assuntos de contexto social que não se articulam aos demais conteúdos trabalhados. Nessa combinação, o que ocorre é uma pseudo-crítica. Isso é uma característica do currículo tecnicista? A tendência liberal tecnicista? Não. Não é. Portanto, essa afirmação, ela é falsa. Por quê? Porque não se trabalha nem a pseudo-crítica e muito menos a crítica. Nós não temos aqui assuntos de contexto social. Eles não se articulam. Enfim, nós temos conteúdos mnemônicos de decoreba. Agora, o currículo crítico. O currículo crítico é um currículo que desenvolve saberes plurais, inacabados, contextualizados e enriquecidos como uma leitura crítica construtiva da prática social. Articula a dimensão social e política dos conteúdos escolares, voltando-se para a formação da consciência crítica. Sim, está correto. Misto de tradicional e crítico. Oxe, misto de tradicional e crítico? Como é que é isso? Vamos ver. Currículo com ênfase excessiva no planejamento e nos elementos técnicos do processo curricular, especialmente na metodologia e nos recursos técnicos. É uma concepção curricular de natureza instrumental, voltada para a racionalização do ensino e para o uso dos meios e técnicas consideradas eficazes. Tentadora, né? Então, mas não existe essa concepção de misto tradicional e crítico. E o currículo contextualizado? O conhecimento é tratado de forma integrada ao contexto social, provocando aprendizagens significativas e uma relação de reciprocidade entre o educando e o objeto de conhecimento. Sim, esse currículo contextualizado é um objetivo que nós podemos encontrar aí, por exemplo, na pedagogia libertária. Portanto, as afirmações 1, 3 e 5 estão corretas. Nós vamos achar aqui 1, 3 e 5. Maravilha! Próxima questão. Os estudos curriculares têm a responsabilidade específica de analisar as diferentes concepções de currículo e suas relações com o significado das diferentes práticas educativas. O currículo, há muito tempo, deixou de ser apenas uma área meramente técnica, voltada para as questões relativas a procedimentos, técnicas e métodos. Já se pode falar agora em uma tradição crítica do currículo, guiada por questões sociológicas, políticas e epistemológicas. Nessa perspectiva, o currículo é considerado um elemento transcendental e atemporal? É meramente as disciplinas da grade curricular? É um elemento neutro de transmissão desinteressada? É um artefato social e cultural? Bom, dentro desse contexto, ele não é transcendental e atemporal porque ele não é um elemento fixo. Ele é o reflexo de um tempo. Então, o currículo, dentro de uma questão sociológica, política e epistemológica, ele é um documento vivo. Então, ele precisa trazer as suas relações com o significado das diferentes práticas educativas. Então, ele não vai ser algo pré-moldado, fixo, que vai ultrapassar o tempo. Então, não pode ser transcendental e atemporal. Ele é temporal porque ele reflete um período. Ele é meramente as disciplinas da grade curricular? Não. Ele seria se fosse algo técnico, mas não é. Técnico do ponto de vista da pedagogia tecnicista. É um elemento neutro de transmissão desinteressada? Não. Muito pelo contrário. Ele é um artefato social e cultural. Por que ele é um artefato social e cultural? Porque ele reflete a sociedade e a cultura de uma determinada época. E aí, está gostando desse vídeo? Está sendo útil? Como é que você está estudando? Está acertando as questões? Deixe aí nos comentários. A propósito, deixe o seu like também. O seu like é muito importante para eu saber se eu estou te ajudando. Leia o fragmento textual a seguir. A criança, analisam Vygotsky e seus colaboradores, não nasce em um mundo natural. Ela nasce em um mundo humano. Começa sua vida em meio a objetos e fenômenos criados pelas gerações que a precederam e vai se apropriando deles conforme se relaciona socialmente e participa das atividades. Muito bem. Segundo a abordagem histórico-cultural defendida por Vygotsky e seus colaboradores, a relação entre homem e meio acontece através de um processo de incorporação, denominado por ele de assimilação, É mediada por produtos culturais humanos como o instrumento e o signo e pelo outro? Ocorre por meio de sucessivas equilibrações e desequilibrações, culminando na acomodação? É resultado de uma resposta do organismo a algum estímulo presente no meio ambiente? Bom, então quando nós vamos lá, não só no livro Psicologia e Trabalho Pedagógico, mas vários outros livros que tratam a respeito de Vygotsky e essa construção do conhecimento, ele vai falar a respeito das interações e essas interações com o mundo humano. Essas interações, então, ela não é incorporada de uma forma inata. Tanto é que já está aqui, não nasce no mundo natural. É diferente, por exemplo, do gato que tem um instinto, o cachorro, outros animais que têm o seu instinto. Então, aonde nós vamos encontrar Vygotsky? Nós vamos encontrar nos equilíbrios e desequilíbrios. A partir desses equilíbrios e desequilíbrios, os conflitos, os diferentes interesses, é aí que nós vamos chegar na acomodação e essa acomodação é onde vai se dar o conhecimento, de acordo com Vygotsky. Portanto, alternativa C. Leia o recorte textual a seguir. A compreensão de que a escrita representa o sistema fonológico da língua contribui para a fundamentação de propostas de alfabetização pelos professores. O saber dos docentes sobre a leitura e a escrita, culminado ao conhecimento do modo pelo qual a criança realiza o processo de aprendizagem, abre novas perspectivas para a prática docente do alfabetizador. Muito bem. Literatura e alfabetização. Arte Média, 2001. Nesse sentido, numa perspectiva pedagógica progressista, saber ler e escrever. Bom, a pedagogia progressista, dentro das tendências pedagógicas, é aquela que nós vamos ter a libertária, libertadora, crítica social dos conteúdos, certo? Ou histórico-crítica, como você bem preferir. Então vamos lá. É o ato passivo de decodificação das letras do alfabeto, as quais transformam-se em sílabas simples, culminando em sílabas complexas? Não. Porque o ato passivo, ele é dentro da pedagogia liberal. Então, não é a alternativa A. B. Não significa apenas conhecer o sistema alfabético da língua escrita, saber fazer as letras ou lê-las é um ato de leitura. Não entendi. Não entendi. Numa perspectiva pedagógica progressista, saber ler e escrever não significa apenas conhecer o sistema alfabético da língua escrita, saber fazer letras ou lê-las. É um ato de leitura. Está confuso, né? Vamos deixar essa de lado? Significa apenas conhecer o sistema alfabético, saber fazer letras maiúsculas e cursivas e lê-las em voz alta para um adulto. Não, isso não é a pedagogia progressista. Então, tira isso daí. É um processo inato ao indivíduo que, ao passar pelo processo de maturação biológica, aprenderá no tempo certo a ler e escrever. Não, ele não é inato. A gente não aprende isso por osmose. A gente aprende a partir das nossas relações, a partir das aulas, a partir da decodificação, enfim. Bom, então, vamos lá. Está meio estranho, mas a alternativa correta é a B. Não sei se você discorda de mim, mas não significa apenas conhecer o sistema alfabético. Ok. Saber fazer letras ou lê-las. Ok. É um ato de leitura. Esse é um ato de leitura que ficou meio estranho, né? Mas maravilha. É a mais correta que nós temos dentro desse contexto. Portanto, nós vamos aqui de alternativa B. Existem diferentes modalidades organizativas para o desenvolvimento das atividades didáticas. A sequência didática é uma delas. Bom, se você não assistiu o meu vídeo sobre sequência didática, assista. É um vídeo bem completo falando sobre a sequência didática. Então, vamos lá. Desta forma, a sequência didática pode ser definida como um anexo de atividades que descrevem o ensino de um procedimento fase por fase, são organizados de forma independente para tornar o conjunto de atividades do processo de ensino e aprendizagem mais fácil. Se você assinalar essa alternativa, você estará assinalando uma alternativa errada. Por quê? Porque ela não é só... Ela não é um anexo de atividades. Ela não é organizada de forma independente. Muito pelo contrário. É de forma dependente. Por isso que o nome é sequência. Eu tenho várias atividades sequenciais construídas para atingir um determinado objetivo. Se você não assistiu o meu vídeo de sequência didática, assista. Uma modalidade organizativa do tempo didático, espaços e conteúdos que se desenvolvem por meio de uma situação problema e construção de um produto. Pode ser? Pode ser. Vamos ver as outras. Um conjunto de atividades que objetivam o ensino de conteúdo etapa por etapa. Não é exatamente isso que Zabala coloca. Não é exatamente isso que muitos outros autores colocam a respeito da sequência didática. Por isso que eu estou falando. Se você não assistiu o vídeo, assista. Porque eu não estou só ensinando a fazer uma sequência didática. Tem toda uma discussão pedagógica antes da sequência didática. Para uma pessoa desatenta, ela pode assinalar a C. Mas não vai ser a C. Por quê? Vamos lá. Um conjunto de atividades que objetivam o ensino de um conteúdo etapa por etapa. Até aqui pode ser? Pode. Tais etapas são ligadas entre si por um conjunto de atividades que tornam o processo de ensino e aprendizagem mais eficaz. Nem sempre. Nem sempre. Ela está reduzindo a sequência didática nesse contexto. Ela está reduzindo o ensino de um conteúdo. E eu tenho vários outros tipos de ensino. Eu tenho várias outras formas, várias outras habilidades. E aqui ela deixou seca no conteúdo. A questão ficou seca aqui no conteúdo. Por isso que eu não assinalaria a C. Uma modalidade de estudo individual. Não. Já está errado aí. Que deve ser utilizado pelo professor e o aluno como um complemento para outras formas de estudo. Como aulas, brincadeiras, leituras de texto. Não. Então isso está errado. Você provavelmente vai ficar entre a C, entre a B e a C. A construção de um produto. Isso daqui é uma coisa que pode pegar na hora de você fazer a prova. Porque produto... O que é um produto? Pode ser um texto. Pode ser um diálogo. Pode ser um painel. Pode ser um desenho. Pode ser uma produção. Produto de produção. Ele não vai acabar no abstrato. Do tipo, responda as questões. Essa que é a grande questão. Tudo bem? Uma modalidade que você organiza o tempo. O espaço. O conteúdo. Que se desenvolve por meio de uma situação problema. Então você nunca parte do abstrato. Você sempre parte de uma situação problema. E a construção de um produto que pode ser, como eu falei, várias formas de produzir. E não um produto, um produto, sei lá, uma caneca. Não. Não é isso. É uma produção pedagógica. Considerando as novas tecnologias de comunicação e informação, faz-se necessário mudanças no trabalho docente, no que se refere aos processos de ensino e aprendizagem. Desta forma, é correto afirmar que a adaptação ao novo ambiente pedagógico, proporcionado pela introdução das novas tecnologias da informação, é de inteira responsabilidade docente e se dá em curto prazo. Uma vez que o conhecimento sobre softwares e hardwares são operacionais, mecânicos e não permite criações pedagógicas. Senhor! Não. Não pode ser essa questão. Não pode ser essa afirmação. Por que não pode ser essa afirmação? Primeiro que, bom, a adaptação ao novo ambiente pedagógico proporcionado pela introdução das tecnologias é de inteira responsabilidade docente. E se dá em curto prazo. Uma vez que o conhecimento sobre software e hardware são operacionais e não permite criações pedagógicas. Se fosse assim, nós não teríamos gamificação, nós não teríamos a construção de atividades de metodologias ativas, aula invertida, etc. A decisão sobre qual o melhor meio tecnológico ou quais as mídias mais adequadas para desenvolver o ensino, a fim de alcançar os objetivos educacionais previstos, é uma responsabilidade única do professor. As tecnologias, independente do tipo, são apropriadas para todos os objetivos de aprendizagem. Hum, vamos deixar de lado? As habilidades docentes a serem desenvolvidas ou adquiridas compreendem a capacitação para o uso dos programas de software disponíveis, bem como sua produção, conhecimento operacional dos equipamentos ou hardware, utilização das redes em novas e criativas aplicações pedagógicas. Essa está mais bonitinha do que essa, mas vamos lá. Os conhecimentos assimilados pelos docentes sobre o uso das novas tecnologias no espaço escolar se baseiam em três categorias. Relação entre o tradicional e o tecnológico, ter fluência tecnológica para a utilização de computadores e afins, ter acesso aos recursos midiáticos sofisticados para acompanhar o desenvolvimento tecnológico e a criação pedagógica. Bom, então, dentro desse contexto, não é novidade para ninguém que nós, professores, precisamos desenvolver essas habilidades para trabalhar com os recursos de tecnologia da informação e comunicação, por isso que a gente precisa, a chamada capacitação, nós precisamos da formação continuada para aprender a lidar com os programas e com esses softwares, ou até mesmo produzir, e conhecimento operacional dos equipamentos e utilização de redes em novas e criativas aplicações tecnológicas. Portanto, nós temos aqui a alternativa C, que é a alternativa correta. Agora vamos para Caxambu do Sul, Santa Catarina. Continuamos com conhecimentos pedagógicos. Pesquisadores revelam que, de acordo com as atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas da leitura e da escrita, a entrada no mundo da escrita implica a ocorrência simultânea de dois processos, a aquisição do sistema convencional de escrita e o desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita. A sinalha alternativa que complementa corretamente as lacunas do texto. Então vamos lá. A aquisição do sistema convencional de escrita. Então o que é? É o alfabeto, alfabetização, codificação, memorização ou os fonemas. E o desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, os grafemas, o letramento, a decodificação, a ortografia ou a ortografia. Bom, então vamos lá. A gente pode pegar aí, sei lá, Teberosky, por exemplo, A Psicogênese da Língua Escrita, um livro fantástico, que inclusive tem aqui nas descrições do vídeo um link para você comprar esse livro, com desconto caso você não tenha. É um livro fundamental para entender essas concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas a respeito da leitura e da escrita. Então, a aquisição do sistema convencional de escrita. Esse sistema convencional de escrita, nós estamos falando da alfabetização. É a aquisição do sistema convencional da escrita. E o desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, o letramento, que é o uso social dessa aquisição do nosso sistema convencional de escrita. Portanto, questão B. Por fim, são temas transversais para os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Ética, estética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual e diversidade. Assinale a alternativa que indica todos os itens corretos. E quais são os itens corretos? Ética, ok? Nós temos ética. Temos estética? Não, não temos estética. Então, aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Um, nós temos. Dois, nós não temos. Então, se você quiser fazer aquela técnica fantástica da eliminação. Dois, sai daqui. Dois, sai daqui. Dois, sai daqui. Só me sobrou B e o C. Três, meio ambiente, ok. Quatro, pluralidade cultural, ok. Cinco, saúde, ok. Seis, orientação sexual, ok. Sete, diversidade. Não, não temos diversidade como tema transversal dos anos iniciais. Portanto, nós vamos ter aqui ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde e orientação sexual. Corpo humano e saúde está aqui. Alternativa C. Eu quero saber como você se saiu. Foi fácil? Foi difícil? Deixe nos comentários. Vamos conversar. Vamos trocar ideias sobre estudar para concursos. Bom, se você está comigo até agora, não se esqueça do seu like. Isso é muito importante para eu saber se eu estou te ajudando ou não. É um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos. Um forte abraço. Ah, e acompanhe esses vídeos que estão aqui. Eles, sem dúvida, vão ajudar nos seus estudos. Um forte abraço e até o próximo.